Perfeito, para se ter turismo tem que ter uma cidade urbanizada, com asfalto, o esporte também traz muita gente para se Jogos do Asa, Série D. A gente sabe da importância também do tratamento com a cidade para fazer um bom turismo. É, e nós estamos aí, nós começamos agora, estamos calçando e assaltando 200 ruas aproximadamente. Só o Barra Não de Melo foi 7,5 km de rua e lá vai ter o turismo, vai ter o Miranda. E além das outras licitações que eu acabei de falar aqui, e mais 57 bilhões de licitações de asfalto que nós vamos ter. É serenidade, equilíbrio, trabalhar com a verdade, com humildade e pessoas como você levando a verdade para a sociedade Arapiracões, os centros de convenções que eu acabei de falar, tudo isso significa desenvolvimento. E eu fui eleito para ser gestor. Isso aqui é uma empresa pública, a gente toma as atitudes a ter. E agora nós estamos no vídeo monitoramento, todos os alunos, profissionais da educação vão ter sua frequência através do vídeo monitoramento, que a Unicamp já faz, nos outros locais já fazem. Então todo esse processo, essa dinâmica é uma dinâmica de crescimento, que foi planejada e estamos executando. E nesses 20 meses que faltam, nós daremos a resposta ao que a sociedade precisa, que é dignidade, humanização e um trabalho sério e transparente para a sociedade Arapiraqueta. O prefeito, mais um membro, chega na sua equipe agora, mais uma mulher. O que é que movimenta nesse momento a gestão com a chegada da Zélia? A sua capacidade técnica, a Zélia representa o CDL, representa a Pestaloz, representa o SEBRAE, foi diretora do SEBRAE daqui, foi diretora lá em Delmiro Gouveia. A experiência familiar, o esposo dela já foi secretário desta pasta, que na época era denominada de indústria de comércio. Então é uma mulher que agregando esse valor com o trabalho que foi feito pelo Michel, no momento certo, nós estamos agora licitando o Centro Novo, licitando o Lago da Perucaba, licitando o Centro de Convenções. Fizemos a Avenida Peter Tertuliano, que faz com que a gente tenha um turismo religioso. Vamos fazer aqui o Mirante, aqui também de Arapiraca, no novo bairro que nós temos aqui, na parte das antenas ali. Então tudo isso, além do turismo econômico, turismo religioso, nós temos desenvolvimento econômico da cidade de Arapiraca. Mais de 2 mil valores, 2.200 empregos, enquanto o Estado teve mais desemprego, o Brasil tem 3 milhões de desemprego, a Arapiraca em dois anos, ou em três meses, dá 2.200 empregos. E ela chega com essa capacidade de aglutinar. É uma mulher vencedora, aglutinada é a equipe da Prefeitura, que está chegando agora no momento certo de crescimento, não só das ações do município, mas do desenvolvimento da cidade de Arapiraca.